5 a 5 terminou o jogo e a equipe do Flamengo é campeão Parabéns pra todos É isso aí galera, parabéns galera A turma que está assistindo em casa viu o futebol de alto mesmo hoje Apresentado pelas equipes aí de vocês, parabéns pra todos vocês aí galera É isso aí galera, futebol feminino terminou Sai dando as mãos, parabéns pra todos vocês É isso aí galera, obrigados a todos A nossa artilheira aqui, grava aqui a nossa artilheira Eu quero minha premiação de artilheira O que o futebol fez? Galera, parabéns ao pessoal que está em casa assistindo o futebol de alta qualidade de vocês É isso aí, tem que ficar um né, o jogo é detalhe E daí, parabéns a todos vocês galera Galera, parabéns pra todos vocês Tchau galera Valeu galera, me despido aí desse vídeo agradecendo a todos vocês Parabéns pra todo mundo envolvido Valeu galera, obrigado Obrigado ao nosso amigo Gustavo Pelo convite Valeu pessoal, um abraço aí a todos vocês E parabéns pra todos Ela tá achando muito jogo meu fazendo cera E aí Bora, bora, bora É campeão É campeão Obrigado por marcar sua presença Está sempre nos eventos Abrilhantando isso aí Levantando o esporte Valeu Gustavo Obrigado a todos vocês Valeu